Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre abandonar livros. Eu estava há 13, 14 meses, vejam só, 14 meses lendo um livro e eu decidi abandonar. E eu pensei muito sobre isso, eu não tenho esse costume, nunca fiz isso. Eu resolvi fazer essa discussão aqui nesse vídeo de hoje sobre isso, sobre abandonar livros. E a gente vai discutir ele agora. Se liga aí. Bom pessoal, já vou pedindo para vocês darem o like nesse vídeo, se inscreverem no canal e ativarem o sininho aqui embaixo que assim você fica recebendo todas as novidades que rolam aqui no canal. Eu nunca desisto de livro, é a primeira vez que isso acontece. É quase que um apelo moral não desistir de um livro para mim. E eu desisti desse super clássico que é o David Copperfield do Charles Dickens. N motivos me fizeram desistir, eu comecei a ler ele em novembro ou dezembro de 2017. Nós já estamos em janeiro de 2019 e eu não consegui engrenar na leitura. Aconteceram diversos aspectos pessoais mesmo que não me fizeram envolver na história. E eu não estou dizendo aqui que o livro é ruim, até porque eu nem posso dizer que o livro é ruim. Eu não posso, eu não tenho como julgar esse livro, eu não li todo. Esse livro pode ter uma reviravolta aqui, eu li até a página 444 dessa edição aqui. 441 na realidade. E eu não tenho como julgar se o livro é bom, o livro é ruim. Até onde eu li ele me agradou, mas não foi uma leitura que me fisgou. E eu fiquei pensando muito sobre isso, se eu iria continuar até as mais quase 1300 páginas desse livro. Se valia a pena eu continuar, se eu tinha condições, se me fazia realmente sentido eu continuar nessa leitura. E muitos aspectos poderiam me levar a continuá-lo. Por exemplo, eu só li um texto do livro. Então eu ainda tinha aqui 60% do livro a ler. E 60% de um livro como esse, de um romance de formação, é muito provável que novas nuances do romance aconteceriam. Como aconteceu, como ele desenvolveu a infância do David Copperfield aqui, a história de um garoto que fica órfão e tem toda uma aventura, uma vida inteira, ele relembrando a situação da vida dele. Poderia ter acontecido inúmeros acontecimentos, mas eu fiquei pensando, por que abandoná-lo? Esse começo de ano eu vi muita gente colocando esse livro nas listinhas pra ler em 2019, e eu fiquei pensando, puxa vida, e eu não consigo concluir, eu não consegui. Me aconteceu um fato inédito num livro, nunca tinha me acontecido antes, que é eu sentia, quando eu pegava esse livro, sentia que eu estava perdendo tempo. Isso é péssimo pra qualquer tipo de arte, especialmente a arte literária, que é o que a gente gosta de discutir aqui. Quando você tá desfrutando de um momento como esse, mas na realidade você tá sempre achando que a gente tá perdendo tempo. É a mesma coisa de você ir assistir um filme e achar que tá perdendo tempo, ou de ouvir um disco e achar que tá perdendo tempo. Se ir pra uma galeria de arte e achar que tá perdendo tempo, olhando algumas gravuras, algumas ilustrações lá. Isso é muito ruim, eu tô me sentindo muito mal, assim, de peito aberto, falando bem sinceramente pra vocês, porque não era a minha intenção, mas eu também entendo que o livro não estava no momento pra mim. Não é o leitor que escolhe o livro, é o livro que escolhe o leitor, e eu senti que ele não me pegou, apesar de ser um... Tem uma escrita maravilhosa, o Charles Dickens faz um texto muito bem fluido, muito legal, muito agradável de ler, muito confortável. Mas eu não tinha como priorizar, não tinha como priorizar algo que eu tinha no meu íntimo, achando que estava perdendo tempo. Eu não ia conseguir tirar nada de mais importante dentro dessa obra. Daí me veio um questionamento que eu fiquei pensando. Que vocês podem pensar de mim, ou eu posso pensar de quem está abandonando o livro. Tal que eu pensei. Ok, eu não tenho mais paciência pra ler o David Copperfield e o Charles Dickens. Mas o que me faz ter paciência pra ler um outro determinado assunto, de uma obra nada a ver com essa, de um escritor contemporâneo, de um escritor de outro país, de um escritor de um país desconhecido? E é isso que também está a resposta. A arte, ela me permite ter essa possibilidade. Ela me permite ter essa escolha. E eu, por exemplo, abandonar um superclássico como esse, de um escritor altamente renomado, reconhecido na história da literatura universal, e, por exemplo, me aventurar num romance desconhecido de um país na África subsaariana, não tem visibilidade, não tem nenhum tipo de propaganda envolvendo esse livro, e que me fez mais realizado, que me fez mais feliz, que me fez mais contente. E eu acho que a resposta pra isso é justamente essa. Cai muito na questão da subjetividade. Esse livro eu comecei a ler num grupo de leitura conjunta no WhatsApp, que estava bastante ativo em 2017, tinha feito leituras do Dostoevsky. E a gente começou lendo esse, e foi muito fluido, muita gente leu. E logo em seguida a gente começou a ler o Ana Karenina. O Ana Karenina eu peguei, li, adorei, um dos melhores livros que eu li, e eu não consegui engrenar nesse. E, curiosamente, uma amiga, a Monize, socióloga, amiga, que a gente está em outro grupo também de leitura, ela ficou até me incentivando pra ler, continuar a leitura desse livro. Ela considerou que foi um dos melhores livros de 2018, o David Copperfield. Ela não conseguiu concluir o Ana Karenina. Tentava essa discussão se ia abandonar ou não. Então, eu acho que esse próprio questionamento de que a arte, a subjetividade da arte, a forma como lhe toca, é a resposta pra esse abandono. Eu não pretendo transformar isso numa regra de abandonar livros. Eu acho que a gente que tem esse hábito de ler, eu não creio que ninguém fique feliz de abandonar um livro. É quase que uma obrigação moral você pegar o livro e vencer aquele livro. Mas, pior seria essa sensação de forçar uma barra, de forçar um desconforto. Eu tenho um amigo, o Guto, do Mano Livro, do canal Mano Livro, que estava lendo o Graça Infinita, ele comentou algo que chegou até a página 1000 do Graça Infinita, abandonou e voltou do zero. Acho que ele até voltou já agora, acho que parece que já está relendo. Eu não vou fazer isso com o David Copperfield agora, eu preciso dar um tempo pra ele. Ele precisa me dar um tempo também. Então, certamente ele vai ficar na estante, esperando um segundo momento pra lê-lo. Já li outras coisas do Dickens, absurdamente genial. Mas, de fato, por N razões, por N motivos, que são até muito difíceis de explicar, eu acabei abandonando. Não tem fim, foi inevitável. Bom, e eu quero também que vocês abram o jogo comigo, comentem aqui o que vocês acham disso. Eu trouxe essa discussão pra gente debater um pouco. Outras pessoas já trouxeram vídeos também sobre isso, teve muita discussão, mas eu acho que chegou o meu momento de comentar sobre isso, porque nunca tinha acontecido comigo. Não sei se eu estou um leitor mais impaciente, em queira algo menos óbvio, talvez. Não sei, foi alguma coisa que realmente me despertou um sentido negativo nessa leitura. Mas eu quero a participação de vocês, se vocês já abandonaram, qual critério vocês usam, quais as circunstâncias que levaram vocês a abandonar, ou se não abandonaram, ou se me julgam aqui porque abandonei um super livro como esse. Enfim, deixa a discussão aqui. Eu quero discutir isso com vocês aqui nos comentários. Vou responder todo mundo. Vamos abrir esse debate durante essa semana. Deixa o like no canal, no vídeo, se inscreve aqui no canal e compartilha com os amigos também esse vídeo. E é isso aí, pessoal. Tchau!